Oi, gente! Bom, as férias de julho estão aí e com isso, cinema, televisão, todo mundo está começando a oferecer opções tanto para as crianças, que vão ficar assim bem ativas, como para os adultos também. Vamos falar sobre o primeiro grande lançamento dos cinemas, que é Meu Malvado Favorito 3. Traz aqueles Minions fofíssimos que eu adoro. Dessa vez, o vilão malvado se chama Balthazar Brett. A dublagem dele é feita pelo Evandro Mesquita, que está um show. Música de assalto! O Balthazar Brett, ele era um grande astro juvenil dos anos 80, e aí ele cresceu, perdeu a graça, como tantos que a gente já conhece, tantas histórias que a gente já ouviu, e virou o super, hiper, mega vilão. E quando ele aparece, tudo fica ao som de músicas famosas dos anos 80. Ou seja, se você viveu aquela época e você gosta dessas músicas, você vai ter um motivo, inclusive, a mais para dar risada com as aventuras do Balthazar. E aparece um outro personagem, que vem a ser o Dru, que é o irmão gêmeo do Gru há muito tempo perdido, como a gente sempre vê nesse filme. O meu problema, na verdade, é que eu acho o Gru muito chato. E o Dru é tão chato quanto! Então você fica o tempo inteiro esperando, assim, que tenha mais dos Minions, que aparecem, eu acho, até que pouco, e das meninas, que também são fofíssimas, as três filhas. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar até 2020, que quando chega Minions 2. O outro grande lançamento dos cinemas não tem nada a ver com o universo infantil. É um drama daqueles fortes, assim, cheio de paixão, cheio de, ó, o que vou fazer agora e tal. Mas eu achei bem legal. Se chama Um Instante de Amor e é estrelado pela Marion Cotillard. E, como sempre, tá ótima. Isso é até chovendo molhado, né? A história se passa, assim, mais ou menos nos anos 50, e ela é uma jovem, assim, superfacional, que não se encaixa nos parâmetros da época, e acaba sendo forçada a se casar com o rapaz que os pais escolheram pra tirar ela da frente. Só que ela é infeliz, e ela também tem uns problemas dos rins, então ela acaba indo pra uma clínica nos Alpes pra se tratar. Lá, ela conhece um outro homem por quem ela se apaixona. Só que, nada é realmente como parece. O mais legal do filme é que, além de uma incrível reconstituição de época, uns figurinos superlegais e tudo, e, é claro, o talento da Marion, o filme leva a gente também a uns caminhos que a gente pensa que ele tá indo por um lado, e, na verdade, ele tá indo por outro completamente diferente. Eu adoro isso! Vale a pena conhecer. Já na TV, o canal Fox estreia três novas séries que vão começar a passar os domingos de manhã, a partir das nove horas. Então, se você acorda cedo no domingo, porque nove horas pra mim é cedo no domingo. A primeira é Life in Pieces, que é estrelada pelo Colin Hanks, filho do Tom Hanks, e ela conta a história de uma família sobre diversas perspectivas. A segunda se chama The Mick, e também fala sobre família, mas aqui, no caso, é sobre uma tia que tem que cuidar de os sobrinhos, que acham que podem fazer tudo, porque a irmã dela teve que sair, assim, rapidamente do país. E o terceiro é um drama chamado Pitch, que foi cancelado logo após a primeira temporada, e fala sobre a primeira mulher que é aceita na liga de beisebol americano. Bom, a gente sabe aqui no Brasil como o pessoal ama beisebol, né? Assim, é um grande esporte, e que tudo que tem beisebol dá certo, tanto na bilheteria quanto na audiência. Boa piada, né? Então, assim, eu acho que o assunto vai ajudar que a série não tenha um grande sucesso por aqui também. Também é o momento de comemorar os retornos. Até que, enfim, vem a quinta temporada de Elementary, que estreia agora, dia 29, amanhã, no canal Universal. Série já, inclusive, já... essa temporada já terminou lá nos Estados Unidos. E o que eu posso dizer é o seguinte, ela vai dar grandes choques pros fãs da Joan e do Sherlock. Mas tudo bem, porque uma nova temporada já foi aprovada. E pra terminar, eu queria falar de uma outra série que também volta, e que eu simplesmente adoro, que é Scorpion. A terceira temporada de Scorpion estreia agora, nesse domingo, dia 2, no canal AXN, a partir das 22 horas. E também já terminou nos Estados Unidos. E o que eu posso dizer é que, para pessoas como eu, fãs de Wade, Walter e Paige, vai ser uma boa temporada. Então, fiquem só com essas ceninhas, só pra dar um gostinho. Tchau e até a semana que vem. Tchau, 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 tchau.